Faço pedagogia e quero fazer sobre formação docente, mas não consigo delimitar o meu tema. Silvana, antes de você delimitar o tema, vamos pensar no problema? Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Não precisa responder aqui, responda para você. Ou pega um papel e uma caneta e responda. Por que você pensou nesse tema? Por que falar de formação docente? O que dentro da formação docente te traz essa angústia? O que dentro da formação docente, o que você vivenciou, o que você leu, o que você experimentou, que lhe trouxe essa angústia? Eu quero pesquisar sobre isso. É aí que vai estar a delimitação do seu tema. A partir do momento que você responder essa pergunta para si, mas não vale respostas do tipo, porque eu gosto, porque eu acho legal. Não. Por que você, o que dentro desse tema da formação docente lhe chamou atenção a ponto de você querer pesquisar? Qual é a sua dúvida em relação à formação docente? A partir do momento em que você colocar essas ideias no papel, aí você vai conseguir delimitar melhor o seu tema. E falar de formação docente é um tema amplo. Nós temos aí vários autores na literatura pedagógica que estudam anos sobre a formação docente, e essa história da formação docente, ela sempre está em pauta no Ministério da Educação. formação docente, e aí a palavra docente, ela é uma palavra ampla, porque, por exemplo, eu tenho um curso de pedagogia que forma professores para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Gestão Escolar, diretor de escola, supervisor de ensino. E tenho as licenciaturas, como, por exemplo, o Fábio... Você é licenciado, Fábio? Ou é bacharel? Sou. Sou. O Fábio é licenciado em Educação Física. Eu sou licenciado em Geografia. Licenciatura plena. Eu sou licenciado em Geografia. O Jonas é licenciado em Matemática. Então, falar de formação docente, você tem que tomar cuidado, porque é muito amplo. Então, vamos pegar, por exemplo, a formação docente do pedagogo, ok, a gente já eliminou as licenciaturas, mas com foco em quê? Com foco na gestão escolar? Com foco no ensino fundamental? Com foco na educação infantil? Com foco na educação inclusiva? O que diz a legislação? Você vai ter que ir em busca da legislação. Você vai analisar alguma coisa. Você vai analisar a grade de uma faculdade, mas aí eu já estou falando do método. Só que para eu saber as questões do método, eu tenho que saber o problema. Eu tenho que saber o que te causa essa angústia. Então, acesse o vídeo sobre o projeto de pesquisa 2022, baixa o template, assista todos os vídeos que estão indicados lá, coloca as ideias no papel, escreve, que eu tenho certeza que quando você terminar de assistir, você colocar as ideias no papel, você já vai estar com o seu projeto pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.